Não precisa me dizer que não me quer Já percebo pelo gesto e pelo olhar Que seus gostos já não são os mesmos gostos Do nosso tempo Eu me lembro que era fácil lhe agradar Que bastava o meu amor pra ser feliz De repente o que sou já não importa Nesse momento E foi que aconteceu com a gente Por onde anda o nosso amor Porque seu jeito indiferente Quando me aproximo Quem foi que apagou a chama Que havia em nossos corações Quem transformou as nossas vidas Separou nós dois Não precisa me dizer que vai partir Seu olhar pela janela já me diz Que você está sonhando novos rumos Outros caminhos Eu me lembro quando a gente começou Sua estrada terminava sempre em mim Já não sou mais o seu ponto de chegada Fico sozinha Fico sozinha Que você está sonhando novos rumos Quem transformou as nossas vidas Quem transformou as nossas vidas Separou nós dois Que foi que aconteceu com a gente Por onde anda o nosso amor Porque seu jeito indiferente Porque seu jeito indiferente Quanto me aproximo Quem foi que apagou a chama Que havia em nossos corações Quem transformou as nossas vidas Separou nós dois Obrigado Jair Separou nós dois Obrigado 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 Obrigado